Chupa de um olhar mamelô Quem não se curva aos teus pés És uma grande mulher Eu já sei teu papel É impressionar Por isso que eu te procurei Por isso que eu me encantei Por isso que eu tô aqui Aqui Só pra expressar o meu amor Só pra contar o quanto tô Bem afim, afim de ter Eu não prometo dar a lua nem o sol Eu não prometo dar tudo, mulher Mas se tu quiser namorar, vamos namorar Mas se tu quiser casar, vamos casar Tudo está em tuas mãos Não for se o coração Tudo está em tuas mãos Não for se o coração Quem será se perdido Vai com carinho, morrer Quem dera eu, cantar esta vitória Quem dera eu, estar contigo Você e eu, colados toda hora Você e eu, escrevendo nossa história Ai, quem dera, quem dera Ai, quem dera Eu não prometo dar a lua nem o sol Eu não prometo dar tudo, mulher Mãe se tu quiser namorar, vamos namorar Mãe se tu quiser casar, vamos casar Tudo está em tuas mãos, não for se o coração Receba esse pedido, vai com carinho Tudo está em tuas mãos, não for se o coração Receba esse pedido, vai com carinho Morir Tudo está em tuas mãos, não for se o coração Receba esse pedido, vai com carinho Morir Tudo está em tuas mãos, não for se o coração Receba esse pedido, vai com carinho Morir 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 Obrigado.